Rapaziada, ontem eu postei um vídeo craftando essa K47 da Navi, com 3 adesivos dourados da Navi. Eu paguei R$900 em cada adesivo. Menos de 24 horas depois, cada adesivo caiu mais de 50%. Mas enfim, acontece. Se eu saber que isso acontecer... É burrico! Eu fiz pela resenha. Fiz essa K da Navi pros russos aí, pros ucranianos, pros fãs do Simple. Mas hoje farei um item 100% brasileirinho, tá ligado? E esse item que eu farei, juro, eu vou fazer de tudo. E tem 90% de chance dele ir pro Major. Como assim? Vou fazer um item especial da Fúria. No caso, uma M4A1S, porque a M4A1S tá no meta. E tem uma skin de M4A1S, que pra mim combina totalmente com a Fúria. E eu tenho contato com os caras lá do time. Então eu vou tentar mandar pra um deles, né? Não sei quem tá usando a M4A1S. Mas eu vou tentar conversar lá com o Cacerato, o Drop, talvez. Enfim, vamos fazer? Vai ficar show, vocês vão ver. Pelo menos eu acho que vai ficar muito louco. Bom, a gente tinha o Community. Deixa eu ver quanto que tá cada adesivo da Fúria. O da Fúria eu espero que esteja, no máximo, R$100. R$80. Ah, tá de boa. Deixa eu comprar. Quatro. Na verdade, comprarei cinco. E eu vou mandar pra vocês. Muito obrigado. Então pronto, ó. Comprei os quatro adesivos. Beleza. A M4A1S, rapaziada. No caso, é a M4A1S Fósforo Azul. Blue Fósforo. Saiu na operação do ano passado. A presa quebrada. Na coleção da Upfade. Aquela mesma skin que tem a textura de uma faca Doppler, tá ligado? Então assim, é uma M4A1S Safira. Fúria. Azul, azul, Fúria. Eu acho que vai ficar da hora, tá ligado? A M4A1S, rapaziada, eu vou comprar aqui na Dash. Vou comprar neste em minha pau. Vai tomar no c... Aqui na Dash é muito mais barato. E eu já vi que tem uma aqui anunciada que tá com float 0.00. Ou seja, tá com float que deveria ter um overpay. Mas o overpay que estão cobrando nela é muito pequeno, tá ligado? Então, tipo assim, tá valendo a pena. Vou tá pagando quase o preço de uma M4A1S Blue Fósforo normal. Pra ter uma 0.00. Né? Então, deixa eu mostrar aqui quanto que ela tá. Deixa isso que vale a pena, tá, rapaziada? E ó, todo mundo tem que comprar a Dash com o meu cupom QFMDog. Manda pra mim lá no Twitter, que eu vou mandar salve em um próximo vídeo aqui no canal. Safe? Twita lá, me marca. E é nóis. Deixa eu ver se ela ainda tá aqui, né? Espero que não tenham comprado já. Compraram não, ó. 850 reais. Blue Fósforo. 0.005. Safe. Tá barato, tá barato. Deixa eu adicionar saldo aqui. Fazer um Pix. Pix que é mais rapidinho, tá ligado? Eu vou usar meu próprio cupom. 850 reais. O saldo caiu, 867, né? 850, mais os 2% de bônus, rapaziada. Sem brincadeira, quando você for vender skin ou comprar, principalmente, vem na Dash. Vale muito a pena. Tem várias promoções aqui. O preço, mano, é realmente... God, God, God. 4.1S Blue. Deixa eu adicionar um carrinho. Checkout. Retirar. Ó, a Dash já enviou a M4. Tá aqui. Safe. Bora aceitar. Temos... A M4.1S. Ela é linda, guys. Ela é linda. 0.00. E temos os adesivos da FURIA. Que são texturizados ainda. Tem uma Dragon Lore atrás. Isso é sensacional. Bora lá. 1. 2. 3. É isso. Esquece. Mano, ficou muito louco, né, meu pilhão? Meu pai. M4.1S é sensacional com os adesivos, porque eles ficam numa angulação, assim, espetacular. Juro. Já vou equipar. Tem que ter uma luvinha azul, óbvio. E uma faquinha azul também, pro kit ficar sensacional. Vamos ver isso dentro do new game. Então liga a TV. Bota no vídeo. Se quiser me ver. Quer porra louca, faça acontecer. Já falei que eu sou da roça, nenê. Deixa que eu roça em você. 20 é do FB. Se tem problema, vamos resolver. E aí, fãs e bint. Salve, mano, dedê. Meu flow repetido é bem melhor que você. Ultimamente eu só porto goodfender. Ouro no pescoço, no pulso e no dente. Ela me falou que minha voz é caliente. Salve, pô. Mano, de verdade, sem calor. Eu gostei muito do resultado. Muito, muito. A skin por ser azul destacou muitos adesivos dourados, tá ligado? E, mano, é a M4-1S da FURIA, rapaziada. Tá sensacional. Juro. Com essa luvinha azul ainda, mano, vou ter que pôr no Major. Eu tô falando com o Casterat com drop. Vamos ver se eu consigo jogar esse M4-1S pra um deles. E, ao assistir no Major, na transmissão, vocês sabem que foi criação a minha. Foi criação nossa. E eu falei que ia comprar o adesivo da FURIA pra sortear pra vocês, pra participar do sorteio. Deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal, tira uma print da tela. Manda essa print pra mim lá no Instagram, arroba cachorro 337. Tem que seguir o meu perfil no Insta também. E mandar o seu trend link, eu escolhi o ganho aleatório, que mandou a print, o trend link. E eu vou mandar o adesivo da FURIA dourado. E aí você faz o que quiser com o adesivo. Isso é isso. Valeu, tamo junto. Gostaram? Eu gostei. Valeu. Nossa, ficou muito louco. Ficou muito da hora. E aí você vai. Tchau, gente. A CIDADE NO BRASIL